Neste primeiro episódio vamos falar da farmácia enquanto empresa e das características que o gestor farmacêutico e não farmacêutico deve ter naturalmente para viabilizar melhor o seu negócio. Viabilizar a sua farmácia é procurar, em primeiro lugar, equilibrar, como se fosse uma balança, o prato da empresa, o prato económico e depois o prato de assistência social, aquilo que naturalmente vai dar o calor humano, vai dar a capacidade das pessoas confiarem em nós e procurarem-nos todos os dias. Recrutar através de um processo de seleção rigoroso. É um erro muito frequente na farmácia e irmos, desculpem a expressão, por amadorismos neste processo. Estamos a colocar dentro da farmácia a sua maior fonte de rendimento, que são as pessoas. Por isso, recruto através de um processo de seleção rigoroso. Saber liderar cada colaborador tendo em consideração as suas características próprias. Esta também é um processo, eu diria, uma situação muito comum. Nós termos 10 pessoas numa equipa e estarmos a agir com essas 10 pessoas como se tratasse de uma só personalidade. As pessoas são únicas. Promover a formação e o treino contínuo para diferenciar o serviço. O mercado e, concretamente, avaliar a concorrência. Nós, hoje, cada vez somos mais sujeitos a uma pressão de mercado, mas é fundamental essa avaliação da concorrência ser feita periodicamente e com dados de mercado. Hoje, já temos ferramentas, já temos capacidade de fontes de informação fidedignas. Por isso, não se esqueça, não se alheie deste processo. A quinta dica diz respeito ao conhecimento profundo que temos que ter o mais abrangente possível dos nossos clientes e dos nossos prescritores. Reparem que são as duas fontes de rendimento da farmácia. Por um lado, as prescrições. Hoje, 75% a 80% de uma farmácia vive, naturalmente, dessa entrada de prescrições. E, por outro lado, os nossos clientes, que são, naturalmente, aqueles que, no dia a dia, fazem exatamente a diferença em termos do negócio. A próxima dica é uma dica fundamental, mas que nós ainda temos alguma dificuldade em aceitar e fazer um trabalho com alguma consistência. Falo e refiro-me, concretamente, ao merchandising. O merchandising é uma técnica que, naturalmente, todos nós vamos ouvindo falar, pontos quentes, pontos frios, o que é que são, como é que devem ser conjugados, mas, na realidade, devemos assumir uma postura muito mais interventiva na planificação do merchandising, na conjugação de esforços com empresas e, claramente, na exposição, porque é isso que atrai. Não se esqueça que, hoje, grande parte das vendas são efetuadas por impulso na sua farmácia. Os estoques são fundamentais para conseguir o tal equilíbrio financeiro que eu há bocadinho falava, para viabilizar a sua farmácia. Por isso, não se alheie, tente estar mais esclarecido quanto aos estoques que, de facto, tem na sua farmácia, ao equilíbrio que tem que haver, nomeadamente, entre os 6%, que são, geralmente, produtos de rápida rotação e que não lhe dão grandes problemas, e aos 23%. Esses, sim, de uma forma geral, são mais complexos em termos de gestão e são aqueles que lhe causam mais desequilíbrios financeiros. Hoje temos perfeita consciência de que comprar melhor é, eu diria, mandatório na sua farmácia. Por isso, não se alhei de dois aspectos. Um, claramente, em relação aos 50 produtos que vende mais, ter permanentemente uma perceção de mercado, ou seja, quem é que, de facto, está a fazer o melhor preço para aqueles produtos que são os mais vendáveis em termos de volume unitário, e, por outro lado, também ter a noção de que, hoje, a oferta de grupos é muito grande e é preciso, também, substanciar a sua presença num grupo para ter a perceção de que pode comprar ainda melhor se for, naturalmente, englobado numa estrutura de compras mais agregadora. A dica seguinte diz respeito aos processos de controle financeiro da sua farmácia. Por um lado, deve ter, permanentemente, eu diria, um mecanismo de controle de faturação, do inventário e de tudo o que sejam gastos da sua farmácia, para que, de facto, possa estar a monitorizar perfeitamente esses mesmos gastos. Por último, mas não menos importante, a dica 10 diz respeito, essencialmente, a uma relação que deve manter e que deve privilegiar de uma maneira sistemática e frequente. Fale concretamente do seu toque.